A CIDADE NO BRASIL 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 FOGO NA BATALHA FOGO NOS ASSISTA Eu disse que o coração era enganoso Mas tá suave que eu chego pra somar Ele pode ser até enganoso Tá suave essa situação eu vou mudar Porque você sabe né meu mano Nessa fita pode parar que eu sou o kamikaze Hoje ele veio a me enganar Mas tudo bem porque isso aqui é só uma fase Sabe que o coração é enganoso Eu faço minha rima demorou tá tranquilão Vou fazendo minha rima de verdade amiga Sabe que eu vou seguindo aqui na intuição Sabe porque eu vou te explicar uma fita O coração é enganoso e eu faço improvisado O difícil não é o coração ser enganoso Na batalha amiga é o coração ser enganado É, e nessa fita eu vou além É que o enganado esqueceu que ele também é enganoso Ele é errado e acha que não engana ninguém Essa aqui é a parada Cê tá entendendo? Mano, hoje você se fudeu É porque essa é dois pesos das medidas O resumo de tudo faz o seu que eu faço o meu Faz o seu que eu faço o meu Eu vou fazendo minha rima e não to desmerecendo Independente eu vou fazendo meu freestyle agora Sem maldade camarada nessa aqui eu to brevendo Só que eu vou te explicar uma fita camarada Faz o seu que eu faço o meu Essa aqui é a correria Eu vou fazer um partido de rap Abrir uma livraria pra fazer minha poesia É, isso aqui se foda mano Na verdade esse aqui é o anseio Essa aqui porra que é rap O seu ex é que colocar o partido no meio Certo? Não é certo Você tá ligado que meu papo é reto? Na verdade mano Hoje eu faço meu rap Cê sabe que esse regresso Falando de colocar o partido no meio Eu faço minha rima sem receio Nessa eu alavanco O engraçado não é colocar o partido no meio É ter medo de colocar o pé no gramado do campo Eu vou rimando de verdade Cê tá ligado minha amiga Esse é o proceder Meu flow é milionário Milionário do século Nessas vinha eu to bem em bapê Colocar o pé na grama tio Sabe vagabundo e hoje aqui eu to com sede Eu quero colocar o pé na grama Mas esqueço que a grama do vizinho é mais verde Certo? Isso que me fode Mas esse que ocorre Porque quando você tá fozinho Eu tenho certeza que é vários que correm A grama do vizinho é mais verde Só que você rimando sabe que já envergonha Sabe por que a grama do vizinho não é mais verde? Depende de onde cê tá dividindo a maconha Aí minha camarada Eu tô fazendo minha rima Eu vou suavão no freestyle Mas cê mandou bem pra caralho Isso aqui que é batalha de verdade É isso, família Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da cista ali Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da J.A.S. 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 Semifinalista Muito barulho pra mina Daquele estilo Eu lancei o som em família Só pra lembrar que eu lancei o som Vocês podem acolher